Hoje é lícito fazer a adição de conteúdo, desculpa, muito importante essa pergunta dele, por isso que eu destaquei ela aqui também. É uma pergunta, hoje é lícito fazer a adição de conteúdo nunca mencionado antes no livro de Urântia, com a permissão dos seres celestiais, com o intuito de torná-lo atualizado? Ele colocou se hoje é lícito. E aí eu já respondi logo de antemão aqui, hoje não, mas um dia se fará necessária a essas adições, só que não será o homem que fará adição. Quem fará adição, creio eu, creio eu que não será nem adição, será uma outra revelação. Vamos lendo aqui que tem um trecho no mandado de publicação, que é o mandado que nos foi deixado pelos reveladores para que pudéssemos nos orientar em relação à administração, com as coisas do livro de Urântia, em relação à distribuição, em relação ao estudo, em relação ao contato entre nós, em relação a manter essa integridade do livro de Urântia. E aí tem um trecho no mandado de publicação, que eu sempre relato para o pessoal, que é muito importante para saber se poderíamos hoje adicionar alguma coisa ao livro de Urântia. Teríamos essa permissão? Será que os reveladores viriam até aqui para poder? Olha aí, ô fulano, adiciona alguma coisa aí. Ô Beltrano, adiciona alguma coisa aí. Sendo que para poder ser criado o livro de Urântia, houve-se uma burocracia gigantesca. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre quem escreveu o livro de Urântia, volta ali no canal, dá uma olhadinha que vocês vão entender quem escreveu o livro de Urântia, vocês vão saber. E aí vocês vão entender a burocracia, os detalhes que foram para poder haver essa entrega, dessa revelação. E aí o mandado fala o seguinte, O livro pertence à era que se segue imediatamente à conclusão da atual luta ideológica. Ou seja, ele não pertence para nós, ele não pertence a nós. Ele vai pertencer a uma era que ainda não nasceu. Por quê? Quando esse mandado foi escrito, ele foi escrito lá para o meado de 1935, 1940. Já estava ali perto de acontecer a grande Segunda Guerra Mundial. E aí a luta ideológica que existia naquela época era comunismo versus o resto do mundo. Mesmo que seja comunismo do da Alemanha, comunismo da Rússia contra o resto do mundo. Ah, mas a Rússia lutou contra o nazismo. Sim, é comunismo contra comunismo. Então era o comunismo contra o resto do mundo. Só que ali era um comunismo nacionalista e o outro era um comunismo totalitarista. Que queria fazer de tudo, idealismo, religião e tudo mais. Pois então, hoje nós não temos condições, porque não é para nós o livro de Urântia. E aí continuando aqui. Este será o dia em que os homens desejarão procurar a verdade e a justiça. Quando o caos da presente confusão passar, será mais prontamente possível formular o cosmo de uma nova e melhor era de relacionamentos humanos. E é para essa melhor ordem de situações na Terra que o livro foi preparado. Como eu falei para vocês, depois que essa palhaçada toda que está havendo ainda hoje, nos dias de hoje. Porque estamos vencendo a guerra. O comunismo está minguando. As frentes que ainda existem estão perdendo. Estão morrendo. Mas ainda estão sangrando. A nós, no caso, né? Nós estamos sentindo sangue. E ainda assim, depois que deixar de se extinguir, vamos ter que ter ali uns 50, 60, quiçá 100 anos, para poder acabar com esse resguicho por definitivo. E aí, então, nasceu uma nova era de justos. Pessoas que vão vir com essa vontade de procurar o Pai. Com mais vontade ainda. Continuando. Contudo, a publicação do livro não foi postergada para essa possível, de algum modo, remota data. Uma publicação antecipada do livro foi preparada de antemão, que é o que nós temos, para que estivesse disponível para o treinamento de líderes e instrutores. Entenderam? Por mais que a gente não tenha excelência, a gente sabe há muito pouco e não estamos preparados para compreender, o livro de Urântia. Existem duas partes do livro de Urântia que é muito próximo a nós. Que é a parte 3 e é a parte 4. Ao qual eu vou me focar quando eu criar lá esse grupo que eu vou estar fazendo ali, que eu já gostei para vocês desde o início da live. Para podermos, em conjunto, trabalharmos e trocarmos ideia e criarmos essa metodologia e trabalharmos para podermos, então, quem sabe, estarmos preparados, né? Pelo menos, não tão leigos assim, para que quando um irmão vier até nós, até nós para poder perguntar o que é o livro de Urântia, quem são os reveladores, estarmos preparados para dar uma resposta, em definitivo, para eles, para orientar nossos irmãos. Se é que nós vamos estar aqui, até hoje. Eu acredito, sinceramente, que nós estamos na parte do semear, de propagar a mensagem do livro de Urântia. Porém, como nós não sabemos o dia de amanhã, nada nos impede de estudar um pouquinho mais, mas de forma focada, sem se dispersar. Ah, pegar versículos da Bíblia, ah, pegar cadecismo, ideia do budismo, ideia do tal. Vamos ser aqui pessoas tolerantes com as outras religiões. Não, é focar no livro de Urântia. Temos trechos do livro de Urântia que é oriundo de outros textos ditos sagrados, como a Bíblia? Sim, nós temos, mas esses, que são mais de 10 mil citações que a gente está dizendo aqui, mas esses textos já foram previamente autorizados pelos reveladores, aprovados por eles. Então, esses aí até são aceitáveis. Agora, nós usarmos Bíblia para poder basear no livro de Urântia, eu já diria aí uma coisa que os reveladores disseram para o Adam Sandler e para o Adam Sandler, para o William Sandler, Adam Sandler para quem sabe aí, é o ator de Hollywood, para o William Sandler e para o filho dele, o Sadler Jr., quando eles queriam apresentar uma introdução para o livro de Urântia. O que eles falaram, meu querido? Uma vela não pode iluminar o caminho para o sol. Uma vela não pode iluminar o sol. Entendeu? Então, nós não temos como visualizar, vislumbrar uma coisa tão pequena diante de uma coisa tão grande. Pequena a Bíblia de uma coisa tão grande que é o livro de Urântia. Sua presença também é necessária para atrair a atenção de pessoas com posses que possam, assim, oferecer fundos para as traduções para outros livros, como aconteceu. Ele tinha que existir para poder outras pessoas que têm dinheiro, têm porte financeiro, para patrocinar a tradução do livro. E aconteceu isso graças ao pai. O futuro não está aberto à sua compreensão mortal. Como falei, não adianta a gente entender o que vai acontecer no futuro, que não está aberto à sua compreensão. Mas vocês farão bem em diligentemente estudar a ordem, o plano e os métodos de progressão como foram ordenados durante a vida terrestre de Micael, quando a palavra se tornou carne. E agora, nesse momento, nós temos o privilégio de ter a palavra que se tornou livro em nossas mãos. E vocês veem que aqui, eles já falam que o plano, estudar a ordem, o plano e os métodos de progressão como foram ordenados durante a vida de Jesus Cristo. Eles já indicam diretamente o quarto. O quarto capítulo ali, a quarta parte do livro de Urântia. Que já é muito mais fácil de compreensão para nós. Vocês estão se tornando atores de um episódio subsequente quando a palavra se torna um livro, como eu falei agora. Grande é a diferença nessas dispensações de religião, mas muitas são as lições que podem ser aprendidas do estudo da idade anterior. Ou seja, quando houver chegar a época em que o livro de Urântia estará praticamente sendo consumido por toda a humanidade, eles vão estudar nossas atitudes do passado, esses loucos que começaram a propagar o livro de Urântia sem ao menos entender, e vão estudar essa situação nossa. E vamos ser também uma parte importante para o estudo deles. Porque com os nossos erros, eles vão acertar. Por isso que nós temos que ousar também. Ousar acertar. Mesmo que erramos, os nossos erros serão experiência para eles no futuro. E eles vão acertar. E vão levar o nosso planetinha a uma era de luz e vida. Tem pessoa até que crê que a era de luz e vida vai vir nessa era ainda, nessa existência dela, né? Pessoas aí com 40, 50 anos que acham que Jesus vai voltar agora. Vai vir aí também uma intervenção celestial. Gente, não vai vir. Não vai vir. Porque se Jesus voltar agora, ó, já era. Se vier um qualquer pessoa, se está arriscado de um Melquisedeque aparecer, se aparecer em carne, ó, já era. Tem que fazer milagre. Se não fizer milagre, morreu. Vamos ver aqui como é que está. Nossos irmãos aqui embaixo de papo, está tudo tranquilo. Beleza. Vamos continuar então aqui. Pessoal, lembrando, tá? Quem não está inscrito no canal, dá um pulinho ali, se inscreve no canal para acompanhar a nossa programação semanal, onde eu estou fazendo ali vários e vários relatos do livro de Urântia. Beleza? Então, clica lá no botão se inscrever, se inscreve para poder acompanhar o nosso canal. As sucessivas revelações planetárias da verdade divina invariavelmente têm abrangido os conceitos mais elevados existentes dos valores espirituais, como parte de uma nova e intensificada coordenação do conhecimento no planeta. De acordo com isso, ao fazermos essas apresentações sobre Deus e os seus coligados do universo, nós selecionamos, como base destes documentos, mais, no caso, nós, que eles dizem os reveladores, né? Isso aqui eu estou lendo um trecho que está no livro de Urântia. Mais de mil conceitos humanos que representam o mais alto e o mais elevado conhecimento planetário de valores espirituais e significados universais. Ou seja, dentro do livro de Urântia, existem mais de mil conceitos humanos que eles consideravam avançados para o nosso conhecimento, não para o deles, para o nosso. E aí eles resolveram incluir isso no livro de Urântia. Nada mais justo, né? À medida que esses conceitos humanos reunidos dentre os dois mortais sabedores de Deus do passado e do presente tornarem-se inadequados, olha aí, ó. Tornarem-se inadequados para retratar a verdade como fomos instruídos a revelá-la, nós iremos, sem hesitação, suplementá-los, recorrendo para esse propósito ao nosso conhecimento superior da realidade e da divindade das deidades do paraíso e do universo transcendente em que residem. Ou seja, pode haver sim, mas quando eles retratarem que essa revelação, o livro de Urântia, já não está mais nos alimentando. E aí sim, como hoje em dia, a realidade que Jesus Cristo nos enviou, que ele foi a revelação anterior, ela ainda é atualíssima, mas a forma que chegou até a nós não chegou bem chegada, né? Então, houve-se a necessidade de vir a essa quinta revelação, que é o livro de Urântia. O verbo se fez livro, a palavra se fez livro. Então, quando os reveladores analisarem e decidirem que o livro de Urântia já não está mais suprindo as nossas necessidades, aí sim, eles podem trazer uma nova revelação, ou então, pode vir, né? Um ser celestial para poder preparar o caminho para nós chegarmos na era de luz e vida, ajudarmos, né? Caso mereçamos, porque tudo é mérito. Tudo aqui é por mérito. O Pai é misericordioso, mas nós alcançamos as suas benéficas através do mérito, dos nossos esforços, através do livre-arbítrio. Ok? Existiu aí um debate, tem um grupo que eu frequentava, que falava sobre isso, sobre mérito ou não. E aí, houve-se um debate muito grande, e vários e vários textos colocavam lá bem claramente que nós recebemos tudo o que nós temos através do mérito, nossos esforços, os nossos atos ditam aquilo que vamos receber. Se tu faz coisa ruim na vida, se tu é aquela pessoa que continua cometendo pecado o tempo inteiro, e fica só encostado na misericórdia do Pai, você vai ficar atrasado, irmão ou irmã. Vocês vão ficar atrasados. Então, faça também a tua parte, eleve o seu moral, eleve sua intelectualidade, o seu espiritual, busque mais ao Pai, leia mais o livro de Urântia, se inspire com a vida de Jesus Cristo, para poder merecer ainda mais as benéficas que vêm da misericórdia do Pai. Beleza? Isso daqui é talvez mil anos. É, William? Bota mil anos aí, cara. Eu acho que... Aí já é uma opinião minha. Eu acho que... Não é o livro de Urântia. Daqui a cem anos, daqui, nós estamos em mil novecentos... Mil novecentos? Dois mil e dezoito. Dois mil cento e dezoito, nós já vamos estar... Deu uma travada aqui? Voltou, né? Dois mil cento e dezoito, nós já vamos estar numa era em que os justos vão estar procurando e entendendo e absorvendo as mensagens do livro de Urântia. Lá para cem anos depois. E aí, vai então começar o processo evolutivo do planeta, começar para alcançar a época de luz e vida. E nessa época, quando os justos estiverem mais justos do que injustos no nosso planeta, aí então, poderá vir um ser celestial para poder nos guiar aqui até a época de luz e vida, como era para acontecer com Adão e Eva, se não tivessem errado. Música 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 Música